Só não fazemos uma operação de fimose no ar, o resto tem tudo no programa, mas não temos essa mordomia aqui, né? Aliás, o homem já tá de jaquetão. Eu acho que ele não tem que ser candidato a prefeito, tem que ser candidato, no mínimo, a governadora ou a presidente. Prefeito é muito pouco, não é? Hein, Décio? É, claro, não é? Ah, não é? Luiz, Ricardo, por favor. Sua vez, Ricardo. Se deixar crescer o bigode, eu voto nele. Já pensou? Brasileiros e brasileiras, não, homem. É verdade, o Brasil é um país que tá falido. Precisamos o quê? De um gerente, de um administrativo, um executivo. O Brasil é um grande baú. Aliás, vocês não sabem, eu vou tomar um monte de coisa, que depois vocês veem, eles cortam. Lá em Miami, quando tem excursão, na frente da casa dele, o guia espanhol, sabe o que ele fala? Neste momento, esta é a casa de Al Capone, casa do Richard Nixon, cara das feras todas. Deste lado, meu nome, não sei, pode pagar, ó, é faixa, é. Deste lado, a casa do senhor Silvio Santos, el dono de la urna de la felicidad en Brasil. Não tem baú lá, né, fala urna de la felicidad, é, mole?